Posso ter certeza da minha salvação? Estou salvo? Vou realmente para o céu? E se eu chegar no dia do julgamento e eu descobrir que estou perdido? Essas são perguntas que muitos cristãos podem ter lutado ou ainda lutam no presente. Essas dúvidas constantes, esses medos persistentes, no entanto, o cristão não tem razão para sentir assim. Eu tive uma tia que, dias antes da sua morte, manifestou dúvida quanto à sua salvação. Ela tinha feito parte de uma denominação até aqueles dias, mas não tinha conhecimento da palavra de Deus. A falta de conhecimento não é um fator, mas sem conhecimento certamente caminharemos para a perdição. Quando o coração condena, devemos lembrar das palavras de 1 João 3, versículo 20. Isso significa que mesmo quando sentimos dúvida ou condenação interna, Deus conhece o nosso verdadeiro eu e nossos esforços. Ele é mais poderoso do que nossos sentimentos de insegurança e compreende a nossa luta. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E Paulo reforça essa verdade em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se estamos em Cristo e seguimos o Espírito, não há condenação para nós. Esta é uma promessa que nos oferece segurança e paz. Precisamos, então, ter fidelidade a Deus. Porque Deus é fiel em suas promessas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo nos lembra que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. E juntamente com a tentação, nos proverá uma saída. Essa certeza da fidelidade divina deve nos encher de esperança. Se estamos caminhando fielmente com Deus, Ele cumprirá a sua promessa de nos salvar. Então, precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito significa viver uma vida que busca agradar a Deus e seguir os seus mandamentos. Não somos perfeitos, e Deus entende isso. O importante é a nossa direção e esforço contínuo para viver de acordo com a vontade de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo nos ensina Andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Então, podemos ter segurança da salvação. Nossa salvação não depende da perfeição, mas depende da graça de Deus em nós. A nossa fé em Cristo. Isso nos lembra de Efésios, capítulo 2. Porque pela graça os sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É através da graça, é através da fé que encontramos segurança. E não em nossas próprias ações. Mas, o que podemos fazer? Se há algo que podemos fazer, é andar no caminho que Deus preparou para que andássemos. E a palavra de Deus nos ensina dizendo E a palavra também diz assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Inculpáveis, não eis de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Preservando a palavra da vida para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão. Nem me esforcei inutilmente, entretanto mesmo que seja eu oferecido como libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé. Alegro-me e com todos vós me congratulo. Filipenses 2, do versículo 12 até o versículo 17. E uma das atitudes que depende de nós é estar presentes no culto. É no culto que nós lembramos e anunciamos a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Justamente o evangelho que nos salva. Quando não damos importância ao culto, estamos dizendo que este ato não tem importância. Devemos nos estimular e não deixar de congregar-nos, como é costume de alguns antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E é no culto que nós renovamos a aliança com Deus através do sangue de Jesus. O apóstolo João diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. E o que aprendemos disso? Você pode ter certeza da sua salvação se estiver caminhando fielmente com Deus. Quando o coração te condenar, lembre-se que Deus é maior e conhece todas as coisas. E em Cristo não há condenação. Confie na fidelidade de Deus e continue a andar no Espírito. Sua salvação está assegurada pela graça de Deus e pela fé em Cristo. A fé é o aditivo da ação. Jesus não morreu de braços abertos para que nós, cristãos, fiquemos de braços cruzados, sem fazer nada. E assim, no dia do julgamento, você poderá ter confiança de que estará seguro nos braços de Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti